Mais uma dica de saúde da Clínica Biocentro Profissional Beatriz Maia. E hoje o nosso tema é melasma. Oi gente, bom dia, tudo bem? Sou Beatriz, médica dermatologista e a gente veio falar hoje sobre o melasma. O que é o melasma? O melasma são aquelas mantidas escuras que tem preferência pela maçã do roxo, pela região malar, que tem causa multifatorial. O que significa? Significa que o melasma pode ocorrer devido à exposição solar, devido a alterações hormonais, predisposição genética, além da gravidez. O melasma tem cura? Não, o melasma não tem cura. Mas temos hoje no mercado excelentes tratamentos, onde conseguimos respostas sensacionais e às vezes um clareamento mais de 90%. Para isso, você vai procurar um especialista para que seja realizado tratamento oral, às vezes, se houver necessidade, tratamentos tópicos e procedimentos, como laser e microagulhamento. Clínica Biocentro, saúde com excelência.